Oi gente, tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou a Nath e bem-vindo ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser de um DIY de marca páginas. Uhuuu! Já deixou seu like e já se inscreveu no canal? Então bora lá pro vídeo! Vocês vão precisar de uma imagem duplicada e espelhada, uma tesoura, cola líquida, qualquer fita, uma fita adesiva imantada e papel cartão. Vocês vão começar recortando as imagens escolhidas. Agora vocês vão colar. As imagens que vocês imprimiram no papel cartão. Música 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 E recorte. Música Depois de recortar as duas imagens escolhidas, pegue a fita adesiva imantada e cole nas duas imagens. Música 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 Agora vocês vão medir 10 cm de fita, passe cola em uma das imagens e cole a fita. Música Agora passe cola na fita e cole a outra imagem. Música 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 Então gente, é assim que ficou marca páginas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau! Música 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 Música